Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 89 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 89. Julgue o item referente a estruturas lógicas e a lógica de argumentação. Se a proposição simples, o Serra Dourada é a casa do Vila Nova, é falsa, então a proposição composta, se o Serra Dourada é a casa do Vila Nova, então o Túlio Maravilha fez mais de mil gols, é necessariamente verdadeira, certo ou errado? Bom, aqui nós temos uma proposição simples que é falsa, já é garantida aqui que ela é falsa, e nós temos uma proposição composta que é formada através aqui de um condicional, de um sim então. E essa primeira parte do nosso condicional é justamente a proposição dado, então nós já sabemos o seu valor lógico. Essa proposição aqui vai ser uma proposição falsa e nós temos um condicional, só que eu não tenho o valor lógico da segunda parte. E aí, como é que a gente analisa? Ele está colocando aqui que necessariamente vai ser verdadeira essa proposição composta. Então eu vou montar a tabela verdade de uma proposição condicional e através da tabela verdade a gente vai conseguir analisar se realmente necessariamente essa proposição composta vai ser verdadeira. Estão dadas aqui duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os resultados lógicos aqui em uma proposição do tipo condicional? Nós só temos a segunda linha falsa, o restante vai ser verdadeiro. Bom, agora a gente vai fazer a nossa análise. Como é que funciona a nossa análise? Eu vou pegar aqui o meu valor lógico da primeira parte, que é o antecedente, a primeira parte de um condicional é chamada de antecedente e a segunda parte é chamada de consequente. Então o antecedente aqui é falso. Então eu vou ter essas duas possibilidades de valores lógicos. Agora olha só o que acontece na minha tabela. O resultado é sempre verdadeiro independente aqui dessa segunda parte ser verdadeira ou ser falsa. Quer dizer, mesmo que eu não saiba qual é o valor lógico aqui no consequente, se a primeira parte do condicional for falsa, independente do valor lógico aqui da segunda parte, o resultado necessariamente vai ser verdadeiro. Então, no caso, nós temos um item que está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de dar o like no vídeo, compartilhar ele com quem estiver estudando para concursos da Banca Quadrics. É muito importante que esse vídeo chegue a essas pessoas, porque com certeza elas vão gostar e vão se preparar de forma correta, fazer uma excelente prova e te agradecer pelo compartilhamento. Vejo você na resolução da questão 90.